Bate nele de rod, nele de tudo, vai Deixa eles ficar se botando lá, gastando dinheiro Galera, lembre-se Eles não tem dinheiro de guild bank Rapaziada, eles não tem dinheiro de guild bank Relaxa, só bate Só bate, guild bank foi roubado Só bate Só bate nele de rod assim, deixa ele tentar Salvar aí o cara aí, bate nele de rod Bate nele de rod